Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? O Atlético ganhou, rapaziada, o Furacão finalmente consegue uma atuação convincente, um segundo tempo convincente, né? Vamos ser sinceros que o primeiro tempo foi longe de ser legal. E a gente vai voltar com aquele quadro de analisar os gols, o que aconteceu nos gols, os detalhezinhos pra não deixar nada passar batido. Eu acho interessante a gente sempre estar com uma visão, já que o Atlético é um time que faz poucos gols, vamos entender como a gente vem chegando às metas adversárias e dessa vez gols muito especiais, né? Primeiro tento de Canobi, primeiro tento de Coelho em jogos oficiais, se eu não tô enganado, e o Atlético ele consegue encostar no Libertar e joga essa decisão de primeiro lugar pra última rodada. Se a gente fizer a nossa parte de construir um placar legal contra o Caracas, a gente pressiona e pressiona demais. Mandar um salve aqui pros patrocinadores, a KT onde a gente tem o código 3 pontos que te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito, Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. Tão de loja nova, tão com ambição de abrir no Brasil inteiro, então se você aí é atleticano e quiser abrir uma franquia, dá uma ligada ali pro Evolução Pisos. E também os serviços dos caras são demais, a United Gen, a melhor academia de Curitiba, fica no bairro Água Verde e os caras tem o melhor tatame de Curitiba, os melhores projetos sociais, enfim. Tudo pra você se sentir em casa e fazer o seu treino da melhor maneira possível. Relembrando, um gol de Coelho, um gol de Canob, gol que saíram pelos lados, o Atlético consegue derrotar a equipe do Libertar. Vamos pros sprints logo? Vamos parar de rolar? Vamos pros sprints logo pra gente ir entendendo mais ou menos como aconteceu. Bola girando no campo de ataque e tudo mais. E vamos prestar atenção nos detalhes. A gente sempre fala, é o Canob que vem por dentro porque o Kelvin é um lateral de profundidade. Mas olha quem tá no meio aqui começando a jogada do gol, menino Kelvin. Menino Kelvin que vem de boas partidas, vem de uma boa sequência, conseguindo trabalhar pro meio, fazer boas associações, achando o Gumoura, sabe? Eu acho que o próprio Kelvin ganha bastante se ele conseguir essa variação de corredor, não ser só um lateral de corredor externo pra chegar no fundo e cruzar. Se ele for um cara que atua bem por dentro em alguns momentos com essa visão de meia, eu acho que ganha muito. Porque no lado esquerdo a gente vê o Coelho bem aberto aqui na amplitude e o Abner mais pra dentro também. Então se a gente puder confundir a marcação adversária com algum momento o Canob por dentro, em algum momento o Kelvin por dentro, em algum momento o Kelvin por fora, em algum momento o Kelvin por fora. E a mesma coisa no lado esquerdo, eu acho que ganha muito. E esse poder de construção por dentro, de bons passes, de fazer com que a bola fique com o Atlético, é algo que vai ajudar muito o Kelvin ao longo da carreira dele. Então a gente vê um Atlético bem posicionado aqui, com o Gumoura, o Gumoura por dentro, o Christian e o Terence aqui na entrelinha. Kelvin e o Gumoura fazendo um quadrado, basicamente, de meio campo, né? Aí você tem o Pablo mais à frente, o Abner aqui dando esse apoio ao Cuede. Um ataque bem postado, assim, bastante gente, gente pra rodar bola. Um Atlético quase num 4-3-1, assim. O Atlético tem oito jogadores, só ficam os dois zagueiros, né? Também mostrando que o Filipão também não é tão defensivo assim. O Christian gosta de trabalhar bastante nessa entrelinha. O Pablo prendendo os dois zagueiros. Olha o trabalho silencioso do Pablo também, sabe? Os dois zagueiros aqui focadíssimos no Pablo. O Ponta tendo que marcar o Terence, enfim. A bola chega no Gumoura. E o Gumoura também é um jogador que ele... Não é que sofre, né, mano? Mas é um jogador que ficou estigmatizado por ser um jogador mais de destruição do que construção. Ele até é. Ele é um jogador que tem no seu ponto forte essa capacidade de, cara, parar uma jogada, de quebrar uma jogada. É um bom marcador, sabe? Mas é um cara que também tem essa capacidade de participar de lances de construção. É um jogador que vai bem com a bola. A gente fez o vídeo em relação a Matheus Fernandes e o Gumoura e viu que os números do Hugo são até melhores que o do Matheus. E o Gumoura, mesmo com o pé de dentro, o Gumoura não é canhoto, né? Então ele é destro, ele consegue fazer a bola chegar aqui no Coelho. Enquanto o Canobre pede aqui, fominha e tal. O posicionamento é basicamente o mesmo. Os volantes também participando dessa construção, bem à frente. E a bola chega no Coelho. Coelho ativado. Olha para o marcador. Vai para um contra um. Muito importante essa coragem do Coelho. Uma coragem que ele mostrou a todo momento de tentar. Vai errar. Vai acertar. Mas pelo menos tentar. Acho que é uma característica muito legal em qualquer jogador. Quando você tem esse ímpeto da tentativa, sabe? E desde o primeiro tempo, o Coelho acho que pode ser considerado o jogador que mais tentou. O jogador que mais foi para cima. O jogador que conseguiu criar boas jogadas. Ter boas soluções por ali, sabe? E eu acho que só esse ímpeto de pegar a bola e partir para cima, já deixa o marcador mais... Opa! Não posso dar o bote porque ele vai me driblar. E o Coelho faz isso. Ele pega a bola, vai para cima, é corajoso, é ativado. E muita gente falou em relação ao fato de ter sido gol ou ele ter tentado cruzar. Eu acho que esse lance aqui, ele diz tudo. O Coelho olha para o gol, sabe? É um Coelho que ficou marcado no Bragantino. Por ser um cara que tem muito essa capacidade de finalização. Então, ele juntou essa capacidade de finalização, que é um ponto forte dele. Sempre foi um ponto forte dele. Eu acho que o Coelho está até oferecendo mais jogadas de fundo. Explorando até aqui a linha de fundo do que eu imaginava. Acho que o Coelho, ele vem conseguindo entregar jogo por dentro, jogo por fora, sabe? Chegando no fundo, trazendo jogo para dentro, afunilando. E aqui ele lembrou os bons momentos de Bragantino. O Coelho olhou e falou, minha gente, eu vou mandar para o gol. Era um Atlético que ainda tinha, mesmo melhorando no segundo tempo, era um Atlético que ainda tinha muita dificuldade de chegar ao gol adversário. E nos jogos do Atlético sempre existe esse receio. Poxa, será que a gente vai abrir o placar ou será que o adversário vai abrir o placar? Porque o Atlético ainda é um time que ainda não conseguiu achar esse poder de reação. Mas o Coelho vai muito bem. O destaque aqui nesse ângulo é que a área estava preenchida, mas se o Coelho tivesse, tomasse a decisão de meter a bola na área, provavelmente a bola teria sido cortada. Você vê uma superioridade numérica bem considerável aqui do time do Libertar. 4 para 2. O Terence até encosta no Pablo, mas ainda assim é uma superioridade interessante. E o Coelho acerta essa bola maravilhosa, esse chute belíssimo. O que mostra também que o Atlético precisa de um jogo coletivo. Não tem time, mas as individualidades podem sustentar esse time até esse cenário de jogo coletivo mais profundo acontecer, sabe? Isso aí é uma clara demonstração de individualidade. O Coelho é um cara muito bom na individualidade. Então eu sempre falei, putz, não tem um centroavante em boa condição? Então, cara, aposta em jogadores que finalizem bem, sabe? Aposta no Coelho, aposta no Vitinho ou nos dois juntos, porque você vai ter dois jogadores que podem não ser da posição, mas tem uma finalização muito boa. Então pode ser uma finalização de média, longa distância, mas acaba sendo um cenário ali legal para sempre estar provocando esses caras chutarem o gol, chegarem ao gol adversário. Então esses foram os detalhes do primeiro gol. A gente vai para o segundo gol. Bola roubada. A bola cai no pé de Davi Terence. Mas eu sempre falo, os melhores momentos do Terence é quando ele deixa de ser um atacante e passa a ser um meia-atacante. O Terence, no primeiro tempo, ele fica muito focado em receber essa bola na entrelinha. O Terence, no primeiro tempo, ele fica muito próximo do Pablo. O Terence, ele tem que ser esse cara dinâmico, participativo. Vem, busca jogo, sabe? Quando ele for seu atacante, ele vai ser um jogador regular. Quando ele for esse meia-atacante, ele é um jogador muito diferenciado. Lembra um pouquinho o gol na semifinal da Sul-Americana, né? O gol que ele carrega todo mundo ali para dar bola no Nicão. E assim, você via o que o gol causou no jogo, né? O Libertar que estava com as linhas todas baixas até sofrer o gol, avança as linhas e cede o quê? Para o Atlético Espaço. Você já vê o Pablo de um lado, o Canobi, o de outro. E o Terence, ele é preciso. Uma das melhores coisas que o Terence faz é essa bola carregada, sabe? E o Terence, ele espera o momento de dar o passe até que esse marcador aqui, ele não chegaria no Canobi, sabe? O Terence, ele tem esse entendimento. E o Canobi, ele pega uma reta só e vai, cara. Ele pega uma reta só e vai até entrar na área, né? E é algo que eu já falei semana passada e vou continuar insistindo. O Canobi é muito bom. O Canobi é extremamente coletivo. O Canobi é extremamente... Se doa pelo time, tem muita capacidade. Mas é um Canobi que ele precisa se aproximar do gol. Esse gol pode ser uma motivação para a gente ver um Canobi dando mais assistência, fazendo mais gols, sabe? Eu acho que isso vai aflorar algo muito legal no Canobi. Então, assim, esse gol é muito importante. Ele chega na frente do goleiro. Um goleiro de seleção uruguaia também, assim como ele, que é o Martins Silva. E ele não treme, sabe? Muito importante também. A gente vê essa frieza dos nossos jogadores na frente do gol. Acaba metendo a bola para dentro. Foram os detalhes, assim, a capacidade de puxar contra-ataque do Terence, carregar essa bola, sabe? Às vezes a gente fala isso, vocês não conseguem visualizar. A coragem do Coelho de tentar também a finalização. O Kelvin por dentro, o Gomorra participando da construção, o Canobi se aproximando do gol. Vários detalhes interessantes. Que aquilo, o futebol é um jogo de detalhes. Quanto mais você controlar os detalhes, melhor você vai estar. Não sei se o Atlético está conseguindo controlar os detalhes, mas foi um segundo tempo muito feliz em relação a esses gols. Acho que foram gols de personagens que estavam realmente precisando. Sabe? Então é isso. Tamo junto, rapaziada. É nóis. E espero que vocês estejam gostando. Deixem aqui comentário. Ah, tô gostando, tô gostando. Forte abraço.